Eu estou no Brás e se você compra roupa infantil e acha que paga barato, eu vou te revelar o maior distribuidor. Vem comigo. Esse distribuidor é a True EI e nesse vídeo eu vou apresentar roupas a partir de R$ 6,50. Você quer conferir? Me acompanha até o final. Vem. É isso mesmo, eu estou na True EI, o maior distribuidor de malharia infantil aqui do Brás. Lembrando que nesse vídeo eu vou mostrar a camiseta de adulto por R$ 12,90. Lembrando também, se você não me segue nas minhas redes sociais, ó, está aqui embaixo, o arroba Cacá do Brás. Você vai me acompanhar do café da manhã, eu brindando com você até a noite, trazendo oportunidade de negócio, entretenimento, notícia e muita descontração. Então me segue agora, arroba Cacá do Brás, para você não perder nada. E nesse vídeo, não acelera, me acompanha até o final, porque no meio do vídeo eu vou soltar itens a partir de R$ 6,90. Quer conferir? Vem comigo. O que a True EI não vende no varejo, é para você com oportunidade. Você é lojista, tacadista, distribuidor, sacoleira, que quer comprar direto da maior do Brás, vamos começar com o moletom. Esse kit de moletom vem bem acessível, apenas com 30 peças. Eu tenho moletom com capuz, eu tenho bolso canguru, zíper e capuz e flanelado. Numeração do 1 ao 16, pega aí o infantil e o infanto juvenil. Ô gente, o moletom desse vai sair por apenas R$ 16,50. Olha esse que lindo. Lembrando que as peças vêm bem variadas, do 1 ao 16 e você vai pagar R$ 16,50. E a caixa fechada vem com 30 peças, vem comigo. Falei para vocês que a gente também tem adulto. Olha, 100% algodão da colisão. Malha deliciosa, do P ao GG. Vocês não vão acreditar que uma peça dessa custa apenas R$ 12,90. R$ 12,90, Brasil. Agora deixa eu te falar, o kit vem bem acessível, o kit vem apenas com 100 peças, Brasil. A R$ 12,90 a unidade. Olha que linda essa, 100 peças. Lembrando também que aqui você compra uma peça que vende o ano inteiro. Vende no inverno, vende no verão, vende em todas as estações. Aqui é para abastecer o estoque da sua loja comprando direto na Truex. Vamos para conjunto no algodão, do 1 ao 10. Numeração do 1 ao 10. Blusinha de algodão, shortzinho em taquetel. Tem o meia manga e tem o regata. É aquele conjuntinho de verão que não pode faltar já para você começar a ganhar dinheiro. Gente, o valor do conjunto R$ 11,90. Apenas R$ 11,90 o conjunto e a caixa vem apenas com 100 unidades, Brasil. Olha, aqui é para você fazer aquele kit. Vender no atacado 4% você vai vender a R$ 25,00 pagando aqui R$ 11,90. Esse aqui é feminino, feminino. Olha, do 1 ao 10. Kitzinho de verão, meia manga, algodão, shortzinho em taquetel com esse brilho aqui. Gente, olha esse kitzinho. Com 100 unidades, a caixa vem com 100 unidades. Você vai pagar no feminino apenas R$ 10,90 no conjunto. Para você revender a R$ 25,00 fazendo aquele combo na sua loja de 4%. A Truex é a maior distribuidora de infantil aqui do Brasil. Rua Coronel Moraes, número 314. Vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso é entrega para todo o Brasil. Enviamos onde, discursão, correio e transportadora. Se o seu sonho era ter uma loja de infantil no segmento infantil, que é um dos itens que mais vende, você está no lugar certo. Vem. Vamos para aquele kitzinho de personagem de verão. Meia manga, shortzinho em taquetel, em várias estampas, em vários personagens. A camiseta é de algodão. Algodão e o shortzinho de taquetel. Numeração do 1 ao 10. Você vai pagar R$ 11,90 no conjunto. Lembrando que a caixa vem com 100 unidades. É para você abastecer o seu estoque e ganhar muito dinheiro vendendo aquele kit na sua loja de 4%. Vai sair a R$ 25,00 na sua loja, mas aqui na Truex você paga R$ 11,90. Eu tenho um kit no quilo aqui de moletom. Gente, olha isso. Aquela peça mais prêmio, diferenciada. Tem para menino, tem para menina. Lembrando que eu tenho mais para menino, ó. Entre blusas, olha cada blusa linda, com capuz, com zíper. Gente, olha essa calça de moletom com faixa, flanelada, faixa na lateral. Olha essa que linda. Algumas peças aqui dá para você formar conjuntos. Vou te contar. Peças aqui saem em média R$ 9,90. R$ 9,90. Mas lembrando, olha essa calça no veludo. Que calça linda. A caixa vem com 20 quilos. O valor da caixa final vai sair em média R$ 1.400. É um super investimento. E olha, lembrando que o inverno vai até o mês de setembro. Você tem dois meses para revender. Muita novidade com preço excelente. E se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui eu quero. Eu vou te enviar o link dos meus grupos para você comprar com segurança. Dos maiores distribuidores e importadores aqui do Brás. Com muito preço e oportunidade. Você sabe que eu só indico oportunidade. Então digita aqui eu quero, Cacá. Eu quero esse link. Eu vou te enviar de graça. Ah, e não deixe de me seguir no meu Instagram para ter todas as oportunidades desde o amanhecer até o anoitecer. Agora vamos para R$ 6,50 para você que ficou comigo até o final. R$ 6,50, R$ 6,50, R$ 6,50. Gente, qualquer peça dessa você vai pagar R$ 6,50. Olha, não é conjunto. A caixa vem bem variada com blusas de manga longa, calças de moletom para a menina, para o menino. Olha cada calça linda. Vem calça flanelada, calça com punho. Gente, vem várias cores. A caixa vem com 100 unidades e você vai pagar na unidade. Lembrando que essa caixa não é conjunto. Isso mesmo. E lembrando também que não vendemos no varejo. Apenas caixa fechada para você, lojista. Então não deixe de pedir. R$ 6,50. Ó, o valor total da caixa Brasil vai sair por R$ 650. Só que, olha, confira com os nossos vendedores se ainda está disponível essa caixa. Lembrando que a Truei tem novidade todos os dias. Preço baixo nós temos todos os dias. E todos os dias chega um carregamento de mercadoria aqui para você comprar e não passar à vontade. Então, forma de pagamento. Transferência bancária, PIX. Aqui na loja, a PIX é no dinheiro. Então, é só se divertir, é só comprar e só faturar. Enviamos ônibus, excursão, correio e transportadora para qualquer lugar do Brasil. Pedido mínimo a partir de uma caixa, tá? Então já pode pedir, senta o dedo lá. Se o seu sonho era ter uma loja de infantil comprando preço barato, é na Truei. Beijos e próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.